A partir de janeiro do ano que vem, começa a funcionar o Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias. Com isso, será possível acompanhar uma situação de emergência veterinária, desde a notificação, atendimento, até a solução de uma suspeita de doença em animais. O sistema será integrado com todos os serviços de defesa agropecuária federal, estadual e também da iniciativa privada. Inicialmente, vão ser feitas notificações apenas de animais de produção, como bovinos, suínos e aves, sem a inclusão de cães e gatos.